E da equipe do Tanque Novo, da equipe do Guarani do Alto, meus parabéns, duas equipes fortes que faz a abertura do campeonato hoje, mas que a gente tem a certeza que há demais que irão participar também estando de parabéns. Dizer a vocês que o esporte de salito é isso. Cada um que tem o intuito de participar do esporte tem a oportunidade, da criança à segunda idade.